Juliana Está um pouco errado, mas não tem problema As primeiras impressões que eu tive foram boas, porque assim, você entra e a sala está cheia, só isso aí já é ponto positivo, quer dizer, você está conseguindo levar as pessoas para assistirem os filmes, as crianças se envolvem com o filme, a gente sente uma reação boa da plateia. É um pouco diferente também do público adulto em si, porque a criança é mais honesta, mais sincera. Não só o ambiente em si da sala, do filme, mas todo o entorno aqui é bacana, é tudo pensado. Para as crianças virem e assistirem o filme, depois tem um showzinho, tem biblioteca, tem um espaço bacana. Eu acho que não é só eu exibir filme, eu acho que toda essa estrutura, isso tudo pensado para as crianças, eu acho muito bacana. A produção está de parabéns. Você gosta da amostra? Gosto. Venho desde... desde 2002, porque em 2001, quando lançou, ainda não era nascida. Luísa, qual foi o filme que você mais gostou? Ah, eu gostei daqueles serrotes e martelos. E o seu? O que eu mais gostei foi o... com os pés na cabeça. Por que você mais gostou dos serrotes e martelos? Ah, achei engraçadinho, os desenhos eram bonitinhos. E você, qual foi a parte que você mais gostou do filme que você falou? Eu gostei quando a menina dá o sapato para o garoto. João Pedro comeu tudo, mas não soube mastigar. Ana Paula tem brinquedo, mas não sabe dividir. O Paulinho quebra tudo, não ajuda a construir. Ontem, choveu no futuro. Eu escuto a cor do passarinho. Borboleta é uma coisa que voa. 12ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. A infância brasileira do mundo, na tela do cinema. E aí